Ah, não botei o óculos aqui porque... Não tem condição não, é muita lama. Bora, tio. É, tu cara de garupa, meu filho. Garupa é mola, viu? Aqui não pode... Obeirar não, se for beirar é chão. Ó, é. Não é escorregando não, pô. Ó isso. A moto vai para um lado e vai para o outro, até porque vocês não estão vendo como é que fica a traseira aqui da moto, filho. Eita, olha. Quase que o saldo banco, somente. Caraca. Ah, eu quero ver para ir embora, pô. Vou botar isso dentro do carro. Lama, força. Ah, não estou mais nem ligando, mas daqui a pouco eu estou... Igual um porco na lama. Minha agonia é só a mão, velho, porque eu não consigo limpar a GoPro, tá ligado? Tipo, a roupa já não tem quase lugares aí de... Para limpar nada mais. Oi, oi, oi. Boa, sabe ficar não. Caraca, velho. É tenebroso o negócio, viu? Oi. Oi, oi. Para de garupa, viu? Ah, maluco. O bonde de garupa é porque a mão tem aderência, tá vendo? E quando a minha vai deslizar um pouquinho aqui, a dele vai pesar, né, meu filho? Mas também a dele fica mais fácil também, né? Tem isso. Caraca. Mano dos céus. Eita, pô, é lama de mar, velho, velho. E tem mulher, ó. Mais uma aqui. Eu vi outra já, tem com essa. Não, não. Rapaziada traz a mulherada aí. Onde mulher, o que mulher acelera é o necessário, ó. Mulher não faz bagunça, tá vendo? Ela passa na moralzinha. Caraca, mano. A bolsa já tá pesando 300 quilos. Ó, a mulher não sai fazendo bagunça, ó. Ela sai na moralzinha. Você tá doido, ó. Caraca. Lascou. Lascou, vai mais não. Você tá doido. Conseguir se pá direito era mais fácil. Foi, foi. Tá maluco. Tive que ter um 12 mesmo. Opa, caiu. Caiu, caiu. Ô, caiu. Caiu. Calhou ali. Tá doido, cachoeira. Você tá doido. O bagulho é terror, viu? O bagulho é terror. É pra cá, né? É pra cá, é? Eu sei que era ir ali. Mas eu tô indo por aqui, quer dizer. Pede mesmo caminho também. Ah, entendi. Tem dois caminhos, pô. Ah, entendi. Tem dois caminhos por ali por cima, né? Oi. Não vai lá, mas não. Você tá doido, meu filho. Tá da lama cavernosa. Seca a laminha que tá bom já, viu? Ah, porra. Ah, deu pra melar já, viu? Você tá maluco, cachorra. Ah, doido. Cortando geral por dentro da... Da casa da rapazinhada. Opa, cachorrinho foi mal, cachorreu. Galera se diverte das áreas, viu? Tá doido. Virou uma atração, né, galera? Galera passando, acelerando. Não é normal, né? Caramba, mas ali... Ali é pancada. Até pra ir de carro, velho. Quem mora por ali. Bem complicado. Deve ter gente que tem que deixar o carro. De repente a moto. Dependendo do nível e qual é a moto e qual é a habilidade do carro, às vezes não pode parar em casa, né? Sinistrão ali. João Pessoa não tem muito nessas áreas de risco, assim, não. Pessoa é mais limpeza. Mas aqui em Recife tem muito, né? Quando chove deve ficar... Muito louco. Aí. Caraca. Minha galã chega de carro aí, viu? Tem carro? Ó. Vai, cachorreu. Será que eu tô muito na frente? Acho que não. Tem um carinha ali. Opa! Você tá à doida, meu filho. Dei trilha maluca. É lá, uma casa do... Ó aí, dos sem terra, sei lá. Sem teto. Ó, alojamento aí. Simbora. Tá gravando? Tá. Vamos simbora entrar mais um trechinho aí. Você tá maluco, pessoal. Ó, desse daqui, é. Mano do céu. Caramba, eu tô um tempo em cima nada de trilha. Tô meio desacostumado. Isso é trilha da Divosa, viu? Pernambuco, Jaboatão, Recife. Caraca, muita lama, meu filho. Já tomei banho de lama, já. Véi. O bagulho tá nojento. Mas é do jeito que vocês gostam aí, né? Do jeito que vocês gostam. Tô ligado se você tá rindo aí. Você tá com a carinha de... De alminha aí. Tá com a carinha de danado, rindo, né? Tá achando bom o sofrimento. Você tá com... Eu tô ligado. Você tá com a carinha de quem tá... Morrendo de rir. Ô, você... Opa. Pra cá, né? Eu ia desviando sem querer. Que coisa, né? Você que tá assistindo aí, você gosta. Mata do dendê. Do dendê, né? Que não tem de acento, tem de dendê. Fora! Eita! Passaram o sabão, foi... Taca, porra! Você tá, maluco? Esse negocinho é bom. Aí é luta, viu? Pode frear, acelerar. Fazer o que você quiser que vai descer. Ai! Oi! Na manhotinha, né? É, o que eu falo, né? É a manhotinha. Eu vou cair, porque sempre dá errado comigo, esse bagulho. Vocês estão ligados, né? Se vai dar errado, é com quem? É, eu tô fazendo... Tô tentando fazer isso. É. Eita, o outro foi embora. O outro ali embalou, viu? Tô com vontade de jogar mesmo na embalada. É melhor ir de ladinho, né? Tá dando certo? Não tá dando certo? Tá. Então bora. Isso aí, sabe? Agora aqui, tá dando problema. Ela tá vindo pra cima do meu pé. Entendeu? Qual é a bagulha, rapaziada? É, aqui vai. Passou esse tronquinho? Nós vai. Mano, desce. Liberado! Chama! Eu não era pra vir pro lado de cá, né? Mas eu já vim. Bota o óculos não, viu, seu sábio? Bota não. Vou se levar umas lamadas na boca. No olho. Ó. Bora continuando. Vida que segue. Mano. Muita, muita lama mesmo. Vocês não têm base aí. Se vocês estão vendo muita lama no vídeo, vocês não imaginam como tá aqui. Lama, lama e lama. A gente tá beijando um paú, tá ligado? Vocês sabem o que é o paú. É isso aqui. Caraca, um cheirinho de paú mesmo, de lama. Você tá maluco. Eu não gosto mais de ficar sozinho, não. Porque se eu pegar um caminhãozinho errado... Aí agora vem pedra. Ai. Nada está tão ruim que não possa piorar. É agora. Pra cá, né? Ó, não tô podendo nem desviar. Porque eu tô seguindo o desafio, né? Ó, aqui entra água. Do além. Veio dali do córrego. Caraca, mano. Você tá doido. Lama demais, meu filho. Cansa muito porque... É pra cá? É. Não tem base o bagulho. Ai. Escorrega demais. Pra cá, né? Uhul. Você tá doido, cachoeira. Ai. Socorro. Vai lá. Cadê? Vanessa tá desaparecendo. Na trilha. Mas é porque a moto dela tá ruim. Então ela tá pegando todos os desvios possíveis. Mas é pra gravar a resenha. A minha moto tá boa. Eu tô indo por... Pelos caminhos mesmo. Alô, Vanessa. Cadê você? Cadê? Mano do céu. Não para não a trilha. Corracha. Bora, Sávio. Não me preparei pra subir não, mas tô subindo. Bora, CRF. Arrocha o nó. Arrocha o nó. Arrocha o nó. Não me preparei pra essa subida não, mas... Tô subindo. E aí, eu tô indo por um caminho muito doido aqui. Ó. A brincadeira é subir aqui? É, é, é. É pressão, viu? Tá bom? Ó. É. Um pouquinho a outra quebra